E a disparada no número de casos de covid-19 e o aumento no número de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo fizeram o governador João Dória adotar medidas mais rígidas no plano São Paulo. O anúncio feito ontem coloca todo o estado na fase emergencial a partir de segunda-feira. Mesmo com alto número de mortos infectados pelo coronavírus, o sentimento é de relaxar o isolamento com reaberturas precoces. As medidas tomadas pelo governo do estado na nova fase emergencial do plano São Paulo têm um objetivo específico. Reduzir a velocidade da contaminação da doença porque a rede estadual de saúde começa a entrar em colapso. Isso significa que não é possível abrir novos leitos com a mesma velocidade com que os casos são confirmados. Resultado? Se a doença não for contida agora, muita gente pode correr o risco de morrer à espera de atendimento. Os números são assustadores. A média de mortes em Aracatuba nunca foi tão alta desde o início da pandemia. De janeiro até agora foram 130 mortes. Ou seja, uma pessoa morreu de covid-19 a cada sete horas em Aracatuba. Nós estamos em um mês, em um período em que por mais que se criem leitos, se não houver um comportamento diferente da população, não haverá, continuará não havendo leitos para todos nós. Então, neste momento, mais do que reféns de um serviço de saúde, todos nós estamos reféns do comportamento de toda a população. Mas o termômetro do que deve ser feito na teoria para o que está sendo feito na prática pela população, preocupa. O pessoal não obedece às leis da saúde e nem do governo. Continuam as baladas, as festinhas, as reuniões clandestinas. Mas nem todas as pessoas possuem essa clareza. Há quem se sinta perdido com a velocidade com que as novas regras de comportamento mudam. O que a senhora sabe dos efeitos da fase restritiva? Eu não sei muito porque nem dos comércios eu invito de ir. Mas a senhora sabe que está aberto ou que está fechado? Ah, sei. O que está aberto, que está fechado, a gente fica sabendo. Então, o que está acontecendo no comércio? Ah, nem sei. Eu nem vou falar porque eu não sei direito. O crescimento rápido do número de casos, internações e mortes em todo o Estado fez o governo puxar o freio de mão e tomar medidas mais rigorosas, como o toque de recolher das 8 da noite e 5 da manhã, fechou as escolas, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar em sistema de entrega em casa, proibiu atingimento presencial nas lojas de materiais de construção, cultos e celebrações religiosas suspensas até segunda ordem. As medidas vão até o fim deste mês. Na avaliação do governo, não há outra alternativa se não instituir várias proibições enquanto o país não tiver vacinas para todos. Como esse processo tem sido muito lento, nós, nesse momento, não podemos contar com a vacina como nossa proteção. E isso vai demorar muito tempo para ocorrer ainda dentro. Eu falo muito tempo porque a velocidade que a gente tem que trabalhar é muito rápida. Então, nesse momento, eu repito, nós estamos reféns do comportamento da população. Só quem perdeu alguém da família ou um amigo consegue mensurar o quanto a doença está próxima e, mais do que nunca, a importância do isolamento social e das restrições que vêm no pacote de sacrifícios em prol da saúde. As pessoas têm que tomar consciência e ficar em casa, se puder. Se não puder, continuar se cuidando e se preservando para todo mundo ficar bem. Então, a partir de segunda-feira, aqui no estado de São Paulo, essas mudanças por aqui.